E aí pessoal, beleza gente? Bom, como vocês podem ver, eu estou de volta dentro desse retângulo que vocês chamam de vídeo, né? E o que eu vim trazer pra vocês hoje? Bom, se lembra, sabe aqueles vídeos onde o pessoal sempre traz algum produto, algum brinde, algum brinquedo, algum equipamento eletrônico, qualquer coisa desse tipo? E abre, mostrando o que tem dentro desse, o que tem de conteúdo desse certo produto, que são conhecidos como unboxings? Pois é, você que deve ser novo no canal, saiba que eu já fiz alguns vídeos de unboxing aqui no canal, que por sinal eu vou deixar a playlist de unboxings no campo de descrição desse vídeo que você está assistindo agora. Sendo que, acho que eu trouxe, se não me engano, já uns 3 ou 4 unboxings, sendo que o último unboxing que eu trouxe só foi ano passado, que foi de um tipo de brinquedo ou não sei o que, que você girou o seu dedo e que foi uma febre, né? Uma febre mundial. Não sei se você consegue perceber esse barulhinhozinho, esse aqui, ó. Se você consegue ouvir, exatamente, o último unboxing que eu fiz foi dessa coisinha aqui, fidget spinner ou head spinner, chame do jeito que quiser. Que eu, que se você, por acaso, quiser assistir, meu vídeo do unboxing do Finn Spinner, eu vou deixar, tá aparecendo no card pra vocês aí, ó. Bem aqui, ó, o spinner está girando. Mas só assista depois, junto com todos os outros vídeos de unboxing. E como vocês podem ver no título, pois é, eu decidi trazer uma coisa que, assim, esse desenho ou anime, chame do jeito que você quiser. Eu não sou contra nenhum a outro, eu não sou a favor nenhum, nem outro, não sou contra nenhum a outro. Só sei que muito, acho que todo mundo conhece esse desenho ou anime, porque é impossível você não conhecer. Você que deve ter, tipo, mais de 20 anos, deve ser assistido, se fosse a primeira temporada, que tinha aqueles clássicos dos clássicos desses personagens de fogo, floresta, água, trovão, obscuro, o famoso Mewtwo, né? Mas também tem a criançada agora de hoje em dia, que, assim, a geração foi subindo, né? Acho que já deve estar navegando uma geração dessas criaturas que passam na televisão, na Cartoon Network. E que as crianças de hoje gostam muito desse desenho ou anime. Eu não sei, é a mesma coisa pra mim. E... Mano, não tem como não conhecer esse desenho ou anime, que é... Pokémon temos que pegar, eu sei. Bom, e é exatamente isso que eu vou trazer nesse vídeo de hoje. Nesse nosso... Nesse mais um vídeo de unboxing. Um unboxing, que vai ser, como vocês podem ler no título, Um unboxing de um... Deque pra crianças de iniciantes que querem começar a jogar Pokémon em cards. Que no meu caso é Pokémon, baralho temático, Da série de Pokémon Sun & Moon, Sol e Lua. E, desse aqui, esse aqui é um dos simples, assim, dessa série, Sol e Lua. Mas, além desse aqui que eu vou fazer o unboxing pra vocês, existem mais dois. E o que eu vou fazer nesse unboxing de hoje, É do Rory Heat, ou Rugido Ardente. Que tem como ícone o Pokémon, acho que esse nome é da 17ª ou 16ª, 18ª geração de Pokémon. E Cine Roar. Porque, assim, acho que a maioria de vocês que assiste Pokémon dos dias de hoje, Deve adorar muito esse Pokémon. Não só esse Pokémon que eu... Assim, tipo, quando eu olhei que tinha esse deck, eu pensei, Mano, só porque eu sou velho, significa que eu não posso aprender a jogar. Se adulto assiste esse anime, ou desenho, ou desenho, ou anime, tanto faz. Por que adulto não pode, ou adolescente, não pode jogar um baralho de Pokémon? Me explica por que não. Então, nesse vídeo, irei fazer aqui o unboxing, que eu já vou abrir aqui pra vocês. Lembrando que, dessa série aqui, que é o mais simples do simples, do Pokémon Sol e Lua. Além do rugido ardente desse Pokémon, eu vi aqui no meu computador que existem mais dois. Um que é o baralho Sombra Florestal, que tem como ícone o Pokémon Descido Ai, que é um pássaro do tipo floresta, ou madeira, alguma coisa assim. E o outro, que tá aqui mostrando, que é do deck, ou baralho, Maré Brilhante. Maré, onda, brilhante. Que é do Pokémon de água, a Prima Raina, Prima Arena, alguma coisa assim. Mas, eu decidi pegar esse aqui de fogo, porque, com certeza, muita gente gosta desse Pokémon, inclusive eu, não só do Pikachu, que eu gosto não, tá? Pikachu é o clássico dos clássicos da série de Pokémon. É o ícone do Pokémon, além do seu treinador Ash. Então, vamos abrir já, aqui. Vamos começar, então. Aqui já tem rugido ardente, baralho temático. Sua aventura em uma nova região começa agora. Ah, deixa eu ver se eu consigo ler. Detone com o poder ardente de Incine Roar. Vou botar mais pra cá. Agora você consegue ler. Põe a lenha na fogueira com o time de pegar fogo, constituído de puro poder e ofensiva. Dê o seu melhor na batalha com o baralho temático, ou baralho iniciante, starter deck. Roaring Heats, rugido ardente. E aqui embaixo contém, o que essa caixa contém? Espero que a câmera foque, senão eu vou me matar. Contei tudo isso aqui. Um baralho com 60 cartas, que são todas essas aqui. Aqui tem meio de 60, porque a maioria... Acho que todas... Não, algumas não é perto. Alguma dessas cartas vem mais de uma. Incluindo uma aqui que vem 11, que é energia de fogo. Porque o baralho é de Pokémon de fogo. Vem 60 cartas. Vem uma lista de cartas. Uma moeda. Não de verdade, tá? Do jogo. Um tabuleio para dois jogadores. Uma carta codificada para jogar esse baralho online. O que eu achei interessante também. Uma caixa de baralho. Uma caixinha para baralho. Ou seja, é uma caixa dentro de uma caixa. Uau. E contador de dano. Agora, eu não sei se esse contador de dano vem com bateria ou é manualmente com plaquinhas de número. Vamos descobrir agora. Aí aqui tem o Incinio Roar. Que ele é o Pokémon número 727 da Pokédex. Aqui são as cartas que contém no baralho. E eu vou ter certeza. E eu vou prestar muita atenção para ver se as 60 cartas estejam aqui. Que caso contrário, eu vou reclamar. E aqui tem a dimensão das cartas. Que é 6,3 centímetros de largura por 8,8 de altura. E aqui tem o famoso lema do Pokémon. Temos que pegar! Gotta Catamol! Acho que assim se fala. Então, vamos abrir o deck. Dá uns picotinhos aqui com o compasso. Crianças não... Não mexam com armas brancas. Muito menos... Muito menos com armas negras. Dá uns picotes aqui só para poder... Abrir. De boa. Sem machucar o dedo. Olha só. Mano, dá mal pena tirar o plástico, mano. Porque você compra e, mano... Cara, é só tirar o plástico que... A embalagem é muito mais brilhante. Cara, olha isso. O Steam Horror versão 3D. Versão 2D. A carta dele é brilhante, né? Porque ele é o ícone do baralho. Vamos abrir, né? Mas será que... Pô, será que eu vou ter que desmontar essa bela caixa? Eu não queria. É sério? Não, acho que não. Ou se... Caraca, velho. Eu não quis desmontar essa caixa. Será que... Ah, peraí. Acho que eu já sei como. Ah! Hum... Acho que tem que abrir aqui, ó. Por isso que eu vou sair... Com cuidado. Eu não quero estragar essa caixa, velho. Porque... Mano, porque é muito bonita. Não só o deck em si. Mas o baralho é muito bonito. O... A embalagem é muito bonita. Ai, caraca. Adeus, caixinha. Tentar estragar o mínimo possível. Só pra abrir... Aí. Ó. Não ficou perfeito, né? O meu rasgue, mas... Pelo menos é o máximo que eu consegui abrir sem estragar a caixinha. Porque essa caixinha... Com certeza eu vou guardar todas as coisas que tem dentro dela. Nossa, mano. Olha só o que já vem aqui. Aqui tem o baralho. Como vocês podem ver. As 60 cartas. O tema Sol e Lua. De cabeça pra baixo. Isso. E aqui embaixo vem uma moedinha brilhante. Que, pelo jeito, esse aqui acho que é a primeira ou segunda evolução. Antes do Isenero aparecer. E aqui atrás tem um... Acho que isso aqui é o contador de vidas. Não passa a ideia. Então, vamos abrir aqui com cuidado. Quanto tempo de vidas já foi? Nem sei. Ah, foi facinho. Abri aqui com cuidado. Já vem isso aqui. Que eu... Ah, não. Não é adesivo, não. É só destacar no papel. Aqui, ó. GX. Acho que isso aqui é contador de pontos. E isso aqui é pra avisar que quando o Pokémon morre... Quando o Pokémon tá ferido, ele precisa voltar pra Pokébola. Deve ser isso. Aqui tem o manual, pelo jeito. Ó, a grossura. Isso aqui parece o quê? Uma Bíblia? Aí não, né? Por favor. É, então. A respeito dessa tal Bíblia, eu gostaria de desculpar a todos vocês. Que, na verdade, essa tal Bíblia... É, de um lado, o manual de instruções, de como você deve jogar com o seu próprio deck. E no verso, é um campo de batalha para duas pessoas duelarem. Bora continuar. Com esse aqui eu vou dar uma lida aqui. É, aqui, pelo jeito, aqui fala tudo o que você precisa aprender pra começar a jogar esse deck. Aqui tem as cartas de energia, né? Que são nove tipos de cartas de energia. Planta, fogo, água, raio, psíquica, luta, escuridão, metal e fada. Eu nunca vi esse fada antes. Vou ver se você consegue ver. Essas são todas as cartas de energia que o deck de pokémon só eu vou pode ver. Mas no meu caso, vem dois. Que, no caso, é o de fogo e luta. Porque aqui na embalagem mostra dois zinconizinhos aqui, ó. Fogo e luta. Quanto tempo? Doze minutos de vídeo. Aqui mostra tudo o que você precisa aprender. Aqui, ó. Os zinconizinhos da caveira. É quando o pokémon tá envenenado. E o de curativo cruzado é quando o pokémon está queimado. Faz sentido, né? Porque o nosso pokémon é de fogo, então... Vamos deixar isso aqui pra depois. Vamos continuar aqui. Aqui... Uh... Aqui, pelo jeito, são todos os pokémons que existem do pokémon Sun e Moon. Tudo isso aqui, ó. Pelo jeito, acho que é de pokémon. Não é possível. É. Aqui, ó. E Cine Roar. Aqui tem, ó. E Cine Roar. E Cine Roar versão GX. Será que é por isso que vem com esse negócio? Calma aí, tem um negócio aqui. Ah, foi... Ah, foi... Ah, olha só. Eu vou mostrar isso pra vocês agora. Aqui, pelo jeito, mostra todos os pokémons que existem da série de pokémons Sun e Moon. Não sei se vocês não vão conseguir ver todos, tá? Mas eu vou mostrar aqui onde tá o ícone do baralho. É o 26 Cine Roar. E a evolução antes do Cine Roar, que acho que é o Torricat. Cara, achar no meio de tudo isso vai ser difícil, hein? Aqui, ó. O 41 Primarina, que é o pokémon ícone do baralho, caso você queira comprar o de água, que é o maré brilhante. E o outro, que é o... Começa com D. Vamos ver se eu acho aqui. Do de planta. Caso você goste de pokémon estilo planta. Ah, vamos ver, vamos ver. Acho que eu não vou achar, não. Acho que deve ser um dos primeiros, pelo jeito. Ander Cine Roar. Aqui, ó. Isso mesmo. É o 11. Esse aqui. Decido Eye. É o pokémon ícone do baralho dos pokémons do tipo Floresta. Número 11. E aqui atrás tem o... Versão pokémon GX, que eu não faço... Eu não faço ideia qual é a diferença de um pro outro. Aqui temos a moedinha. Brilhante. Que pelo jeito, essa aqui, acho que... Acho que toda vez que quando eu jogar e sair o ícone desse pokémon aqui, que acho que é a primeira evolução do Cine Roar, que é o Torricat. Toda vez que quando eu sair esse lado pra cima, eu consigo evoluir um estágio desse pokémon. Se cair desse lado, então eu não consigo evoluir. E por fim, o que vocês estavam esperando... Ah! Antes disso, olha só. Aqui já vem fora do baralho, inclusive. O meu pacotinho do deck. Do rugido ardente. Muito bonito. Muito detalhado os desenhos. Aqui temos a carta do Cine Roar, que por sinal veio fora do baralho, porque é o ícone do jogo. Se eu não me engano, aqui na carta está falando que vem dois. Isso! Vem dois Cine Roar. Tem esse aqui e mais um dentro do pacotinho. Aqui. Aqui tem 660 pontos de vida. A carta é muito bonita. Fraqueza. Pokémon de água. Aqui resistência. O recuo de luz. E aqui atrás, o famoso background das cartas de pokémon. Pokémon normal. Cabeça pra baixo. E a famosa Pokébola. Agora vamos... E aqui tem o... Veio também um código pra desbloquear recompensas bônus. No site aqui do pokémon.net.br Barra TCGO. E eu não vou mostrar esse código aqui, porque é meu, né? Se não, alguém é capaz de conseguir ativar esse código aqui antes de mim. Porque eu quero aprender a jogar online. Mas relaxa que todo o deck vem com um código único. Dependendo do deck que vem, né? No meu caso, veio aqui, ó. Sol e Lua. Sun and Moon. Eu tô olhando. Você não tô olhando. Eu tô olhando. Rory Heat. Rugido Ardente. Deixar pra cá. Deixar a cartinha do Sine Horror pra cá. E agora vamos abrir o deck. Lembrando que... Acho que com essa carta aqui veio do Sine Horror, tem que ter 60. Então, vamos prestar atenção. Já começa com uma cartinha de energia de fogo, que é o que parece. Já que vem 11. 11 cartas de energia de fogo e 9 de energia de luta. Já é por isso que esse deck aqui é de luta e fogo. Ou fogo e luta, tá bom? Esse plástico aqui eu posso rasgar, mas... Não posso rasgar as cartas, pelo amor de Deus. Vamos abrir aqui com cuidado. Vamos lá. Deixar tudo aqui em cima do meu computador. Vamos lá então. Primeira carta que nós temos é a carta de energia de fogo. Como vocês podem ver, o ícone de fogo. E pelo jeito tem que vir 11 cartas. Então vamos contar. 1, 2, 3... Ok. Já temos 4 cartas aqui. Partindo para a próxima cartinha, ou próxima carta do deck. Temos um monstro chamado Sadgast. Esse aqui, como vocês podem ver. Com vida de 80. Acho que aqui em cima é o tipo que é luta. Porque é areia, né? É grande de fogo. E 80 de vida, pelo jeito. E esse monstro vem no deck... Vem 2 só. Então... Agora temos aqui uma carta de energia para monstros tipo luta. No caso, Sadgast. E são 9 nesse deck. Que eu já vou ver daqui a pouquinho. Depois adiante nós temos a carta do monstro de fogo. Torkoal. Essa tartaruga aqui. Que está soltando fumaça pelos nariz. Que nesse deck... Vem... Vamos ver... Cadê? Aqui. Vem 2... 2 Turcles. Nesse deck. Rugido Ardente. Vamos deixar aqui. Temos a bola de ninho. Que é um item do próprio treinador. Que no caso eu. Que no deck vem 2. Não. Vem... Isso. Vem 2. É que tem bola de ninho. Que é isso aqui. E bola tempo. Timeball. Mais uma carta de energia de fogo. Já temos 5. Temos a primeira evolução do Incine Horn. Que é o Litem. Esse aqui. Esse felinozinho bonitinho aqui. De fogo. 70 de vida. E no deck. Nesse deck vem 4. Então temos que ter... Deixa eu tirar o Felix Spinner daqui. Seu Roblox já foi Felix Spinner. Deixa aqui. São 4 Litens. Que vem nesse deck. Agora temos a bola tempo. Que já 6. Vem 2. Agora temos esse Pokémon aqui. Makuhita. De tipo luta. Com 80 de vida. E nesse deck. Vem... Se eu não me engano. Makuhita. Vem 2 também. Mais uma carta de energia de luta. Já foi 2. Faltam 9. Tem que ter 9 nesse deck. Se não é falsificado. Não é possível. Agora temos mais um Pokémon. De tipo luta. Rogain. Rogain Rola. Rogain Rola. Alguma coisa assim. De tipo luta. Básico. 70 de vida. Nesse deck. Vem 2 também. A maioria acho que vem 2. Eu estou separado aqui. Só para ter certeza. Agora temos uma carta. Meio rara. Ultra Ball. Talvez seja para capturar o Pokémon. Essa carta aqui. É única no baralho. Só vem 1. Dessa aqui. Então eu vou deixar para cá. Porque tem muita coisa aqui já. Professor Nogueira. Que é o apoiador. Que também só vem 1 carta. Então beleza. Tudo que tiver 1 carta. Eu vou deixando nesse lado aqui. Mais uma carta de energia. Tipo luta. Já temos... 3 ou 4. Depois eu vou compro. Temos a carta do Pokémon tipo luz. Pelo jeito. Stuffle. De 70 de vida. Uma carta branquinha. E esse monstro vem... 2 dele. No deck. Tudo bem. Vamos... Agora parece que vamos para a evolução daquele Pokémon. Rony Rola. Para esse aqui. Boldor. Tipo luta também. 110 de vida. E no deck ele vem... Vem 2. Muito bem. Mais uma carta. De energia de fogo. Mais um treinador. Ibi. Que por jeito vem mais 1 né. Isso. Não. Vem 2 desse. Esse aqui. Esse apoiador vem 2. O Logueira vem 1. Mas esse Ibi. Vem 2. Agora temos... A evolução do Lita. Para o... O estágio 1 é o Lita. Agora para o estágio 2. Não. É o estágio 1 mesmo do Lita. Temos o Tora Cat. Que logo depois... Que o estágio 2 do Lita. Esse aqui. Esse aqui é um Pokémon de 90 de vida. Tipo fogo. E é a primeira evolução do Lita. E a segunda evolução do I. Do Lita. É o próprio... E Cine Roar. O Tora Cat vem no deck. Vem 3. Deixar aqui bonitinho. Temos aqui mais um treinador. Lilian. Que pelo jeito vem 1 também. Isso. Deixa aqui. Mais uma carta de energia. Luta. Eu sempre confundo a mão fechada. Terra. Terra. Sol. Com luta. Não sei porquê. Acho que é porque eu joguei muito em Yu-Gi-Oh. Mas enfim. Eu quero aprender a jogar Pokémon. Temos mais uma... Time Ball. Que pelo jeito... São duas, né? Certinho. Temos um Pokémon tipo luta. Com 80 de vida. Crab Brawler. Esse carangueiro gigante roxo aqui. Que no deck vem 2. Ok, então. Deixar pra cá. Temos uma carta aqui do treinador. Poção. Que talvez seja pra regenerar a vida do próprio Pokémon. Que vem só uma também. Mais uma carta. Energia de fogo. Passimian. 110 de vida. Pokémon de luta. Pelo jeito... E ele é o básico. Nesse deck ele vem... A caixinha tá aqui. Vem 2. Será que não saiu já o 1? Não. Então eu vou deixar pra cá. Mais uma... Knit Ball. Bola de ninho. Que pelo jeito são duas, né? Isso mesmo. Então tá tudo aqui. Mais uma carta de energia luta. Recuperação de energia. Dependendo do atributo. Essa carta é única no jogo também. Recuperação de energia. Então tá certinho. Mais um Litten. Que eu já mostrei pra vocês. Já são dois. No deck tem que ter quatro. Mais um Torko. Que são dois, né? Isso. Então todos eles estão aqui. Mais uma carta de energia de fogo. Mais um Rogueling Roller. Que são quantos no deck? Dois também. Então todos eles estão aqui. Mais uma carta do tipo energia luta. Mais um Makuhita. Como vocês podem ver. Ele é básico, né? E são no deck. Quanto são? Dois também. Então os dois estão aqui. Mais uma carta de energia fogo. Mais um Boldor. Que é o primeiro estágio do Rogueling Roller. Que no deck vem dois também. Então os dois estão aqui. Mais um Torket. Primeiro estágio do Litten. No deck tem que vir três. Já foi dois. Falta mais um. Mais uma carta de energia luta. Uma carta de treinador. Sonho recheado grande. É sério isso? É uma rosquinha com recheio de morango? Produção. Isso é permitido? Acho que é porque o Rogueling Roller. Eles adoram o doce. Essa carta aqui. Acho que é única também. Isso mesmo. Só vem uma carta dessa no deck. Mais um Litten. Como vocês podem ver. E esse aqui. Acho que tem que vir quatro. Falta mais um. A carta do ícone. Só que dessa não é brilhante. Essa aqui é. Uma é brilhante. Outra não é. Essa é brilhante. Não sei se você... Vou... Ó. Ó. Vocês estão conseguindo ver. É brilhante. Essa aqui é brilhante. Essa aqui é só igual as outras cartas. Mas é o mesmo Pokémon. Só que essa é bem mais bonita, né? Cai entre nós. Mas está tudo certinho. Então esse deck vem dois e Sinal War. Vou deixar os dois aqui. Vamos continuar aqui com o deck. Quanto de tempo já foi o vídeo? Vai dar meia hora já. Mais uma carta. Energia de fogo. Um Pokémon de luz. Novinho. É a evolução do Stunfu. Que é o Beware. Tipo luz. 130 de vida. Que pelo jeito. Como só tem um Stunfu. Não. Vem dois Stunfu. Que é... Esse aqui. Que é o estágio 1 do Stunfu. Vem só essa carta aqui. Esse... Antes do estágio 1. Stunfu. Essa carta tem que ter mais uma. Essa e mais uma. No deck. Temos mais um. Sand Guest. Que acho que no deck são dois. Isso. Completinho. Temos o estágio 1 do Sand Guest. Que é o Pesolet. Palocet. Que é um Pokémon tipo luta. Com 130 de vida. Que basicamente é o castelo de areia. Só que... Vivo. E dá pra ver. Acho que aqui é o rosto. Os olhos. E a boca é o nome dele. Esse aqui. Vem no... No deck. Vamos ver. Um só. Então. Certinho. Mais uma carta de energia luta. O segundo Stunfu. Então está completinho. Mais um Crab Brawler. Que no deck vem dois, né? Tudo certinho. Mais uma carta de energia fogo. Mais um Torakad. Então os três estão aqui. Falta um Lita. Pelo jeito. Isso mesmo. Mais um Passimian. Eu acho. Esse Pokémon. Não esse Pokémon. Eu acho que... É isso mesmo. Mais um Passimian. Já foi. Já esse Pokémon. Tipo luta. No deck vem dois. Então está certinho. Mais um Treinador Rib. São duas. Está certo. Mais uma carta de energia luta. Um Pokémon. Acho que esse Pokémon. Não mostrei ainda. Esse é o último Pokémon. Tipo. Luz. 120 de vida. Oranguru. Orangutão. Com Canguru. Vai entender. Só sei que ele... Parece que ele é forte, né? Um Pokémon... Para um deck básico. Então ele só vem um mesmo. Nesse... Nesse baralho. E para concluir. O quarto e último Litter. Que é o que está faltando nesse deck. Então basicamente aqui estão todas as 60 cartas. Vou até contar aqui. Só para ter certeza. Nesse baralho. Nesse baralho existe nove cartas únicas pelo jeito. Essas aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar. Essas são as nove cartas únicas desse deck Rugido Ardente. Depois temos as cartas de treinador. Que vem duas. O treinador Rib. Time Ball. Bola Tempo. Niste Ball. Bola Ninho. Bola de Ninho. E acho que é só. É. Aí depois temos os... Os Pokémon, né? Que vem duas cartas. Temos o... Makuhita. Que vem dois. O Stoffo. Vem dois também. O Passimian. Que vem dois. Temos o Rogan Rolla. Rogan Rolla. Rolla. Que tem duas também. Boldore. Que é o estágio um. Desse Pokémon que eu acabei de falar. Vem duas também. Temos o Sandgast. Que também vem duas. Temos o Crab... Crab Brawler. Que vem duas também. Temos o Turco. Que é o básico. Porque parece... Vem duas. Temos as cartas de energia. Pra conferir que... Luta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Todas as nove cartas de energia luta. Estão aqui no deck. Tá tudo certinho. As cartas de energia fogo. Que tem que ter onze. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tudo certinho aqui. Só pra mostrar pra vocês. Todas as onze cartas de energia de fogo. Fire Energy. Estão aqui. E agora o Pokémon ícone. Quatro cartas do primeiro... Do primeiro do Pokémon básico. Litter. Tá vendo aqui? Tipo fogo, setenta de vida. Temos o... Três cartas do estágio um do Pokémon Litter. Toracat. Tipo fogo com noventa de vida. Já aumentou um pouquinho. E pra concluir... E pra concluir... O Pokémon ícone... Do... 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 Desse... Desse... Desse deck. Rugido Ardente. Dois... 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 Duas cartas do estágio dois do Litter. E Cine Roar. Uma normal. E uma... Pra destacar do deck. Brilhante. Então, basicamente... Pelo jeito, todas as cartas estão aqui. Mas só por precaução, eu vou dar uma apontada de novo. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Calma aí. Pontei errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Seis montinhos de dez cartas. O que se enfia aqui meu baralho é... Está completinho. Não faltou e nem sobrou nenhuma carta. Meu deck é... O deck Rugido Ardente é exatamente isso. Vem o manual que eu vou aprender, né? Como jogar Pokémon muito em breve. Aqui temos a moedinha, que acho que é pra evoluir. O Lytam para o estágio 1, Toracat. Ou no seu estágio 2, Cine Roar. Temos aqui o código que eu não vou mostrar pra vocês, porque cada deck nas lojas, que eu já vou falar onde você pode comprar, barato, ou não sei. Cada código desse é o único, então nunca revele a ninguém. Caso você queira jogar com esse deck no site do Pokémon, do Pokémon.net.br.tcgo. O que é o que está aparecendo na tela aí? A caixinha, que veio o baralho. A caixa que veio tudo, né? Que eu vou guardar com o maior carinho, porque é muito bonito. Isso aqui eu já mostrei. Isso aqui é todos os Pokémons da série Pokémon Sun & Moon. Sendo que 3D é o deck normal, né? Eita, caraca. Meu mouse bugou aqui. Pronto. E aqui tem um negócio que acho que é o contador de vida, pelo jeito. De 10, 50, 100 de dano. Envenenado e queimado. E esse GX aqui eu não sei pra que serve. Mas. Bom, então, particularmente é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo pra vocês. Ah, e lembrando, né? Antes de terminar esse vídeo, eu esqueci de falar. PH, onde eu posso conseguir esses decks? Tanto o Rugido Ardente, que é o que você fez no unboxing, né? Esse aqui, do It's the Horror. Tanto os outros dois, que é o Sombra Florestal com o Decido Eye. E o Maré, que é o de Floresta, né? Esse deck. Ou o Maré Brilhante, que é o de Pokémon de Água da Primarina. Bom, dependendo de onde você morar, na sua cidade. Você pode simplesmente encontrar esses decks na banca de jornal. Mas não aquelas banca de jornal, tipo, que só vende jornal e entrevistas. Não. Aquelas banca de jornal grandes. Que, por sinal, eu comprei no preço acessível. Que o seu nome é, acho que foi R$25,00, se eu não me engano. Ou se você preferir, ou se você preferir, assim, dependendo da sua cidade. Você pode comprar tanto na loja física, quanto no site da Lojas Americanas. Que está no preço bem acessível. Acho que está de R$15,00 a R$30,00. Dependendo da loja, dependendo da cidade, onde você mora. Você pode comprar tanto na Lojas Americanas. Que eu vou deixar o link do site da Americanas na descrição, caso você queira comprar. E, ou simplesmente, dependendo da cidade de onde você mora. Você pode comprar numa banca de jornal bem famosa na sua cidade. Que foi o meu caso. Eu comprei, porque foi numa banca de jornal. Mas na minha banca de jornal, na minha vizinhança, é bem famosa. Então, fica a dica, caso você queira comprar um desses três decks. Rugido Ardente, Sombra Florestal, ou Maré Brilhante. Mas nesse vídeo, pessoal, eu fiz, então, pra vocês. O unboxing do deck iniciante do Pokémon Sol e Lua. Rugido. Do Pokémon Sun and Moon, Sol e Lua. Rory Heats. Rugido Ardente. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição da Lojas Americanas. Pra você comprar lá. Ou, se na sua cidade tiver a loja física da Lojas Americanas. É bem provável que tenha lá também. Ou, se preferir, você compra numa banca de jornal grande. Se tiver na sua cidade. Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. De mais um unboxing do deck Pokémon Sun and Moon, Sol e Lua. Rugido Ardente. Do Pokémon Ícone. Incine Error. Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse unboxing. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like pra ajudar. E se inscrever no canal, caso você esteja novo. Se inscreva, seja muito bem-vindo. Como eu falei no começo desse vídeo, eu vou deixar aparecendo um card pra vocês agora. E com o link da playlist na descrição. De todos os meus unboxings que eu já fiz no canal, sendo que um desse foi do próprio Fidget Spinner. E um outro que teve bastante views, que foi um dos primeiros que eu fiz no canal. Acho que foi o primeiro até. Do unboxing das minhas pelúcias da franquia de Five Nights of Friends. O Freddy Fazbear e Foxy the Pirate Fox. Link de tudo isso na descrição. E também não esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais. Que também postar tudo na descrição. Curta e siga a fanpage no canal do Facebook. E siga meus perfis no Twitter, na Steam e na TheViatArt. É, vou evoluir, link para o ToraCat. Agora eu preciso aprender como jogar. Bom pessoal, então é isso. Até o próximo vídeo e até o próximo vídeo de unboxing. E fui!